Cyberpunk 2077 é hoje o grande dia do lançamento, né? E antes de falar um pouquinho sobre o tema do vídeo, eu quero só lembrar a vocês que vocês têm até as 20 horas pra participar pra conseguir concorrer a um Cyberpunk 2077 em qualquer plataforma. Então não perde tempo, acessa o primeiro link na descrição, é muito rápido de participar e aí você vai ser contatado caso você vença, beleza? Então vai lá e participe. E vamos falar do tema do vídeo aqui de hoje, que tipo assim, mano, eu tô navegando sempre na internet, vendo muito compartilhamento, informação, opiniões do pessoal, de público em geral mesmo, e muita gente tá reclamando às vezes de qualquer faisquinha, uma singena faisca que aparece no jogo, a galera tá transformando o bagulho num fogaréu bizarro. Porque cada notícia que possa ser algo meio negativo de Cyberpunk, a galera fica em desespero, tipo, criticando muito o jogo e tal, e esse é mais ou menos o preço da hype que um jogo paga. Eu acho que isso é meio normal, mas muita coisa que eu tô vendo ultimamente é a galera simplesmente alegando assim, como se tivesse jogado mesmo, falando Ah, Cyberpunk é curto demais. É uma das frases que eu tô vendo muito na internet ultimamente. E da onde que surgiu isso, por que que estão falando isso, nós vamos comentar no videozito de hoje, mas antes de mais nada, só quero pedir pra você dar aquele likezão pra ajudar nós, se inscrever no canal, e se você quiser compartilhar o videozinho pra teus amiguitos, eu agradeço. Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso. Bem, eu acho que tudo começou, pelo menos foi onde eu comecei a ver pessoas reclamando, quando um canal chamado Dreamcast Guy, ele por algum motivo, ele conseguiu receber o Cyberpunk antes do lançamento, parece que a loja que ele comprou, não sei como é que foi, ele conseguiu uma cópia física do Xbox antes do lançamento, e ele pôde jogar, né? E ele falou com a CD e tal, e a CD falou pra ele não dar spoiler nem nada, beleza, mas ele acabou revelando em um vídeo que depois ele privou, que o jogo, a campanha principal do jogo durava 11 horas, o que era meio esquisito, né? Tipo, Cyberpunk é um jogo que a galera tá imaginando um jogo massivo, então que ele vai ser um pouco grande, né? Pelo menos, muita gente tava achando que ele seria maior que o The Witcher, na campanha principal, que dura mais ou menos 40, 50 horas, o que ele não é, tá? Muita gente ficou meio que decepcionada com esse cara falando que o jogo durava 11 horas, o que é um número bem esquisito, será que ele rushou muito o jogo? Será que ele foi pulando o diálogo? Eu não sei como esse cara jogou, sabe? Mas, antes de mais nada, a gente precisa falar que existem notícias falando já que o Cyberpunk 2077 seria levemente menor que o The Witcher 3, isso foi revelado, se não me engano, lá pra setembro, tá? Então, eles já tinham revelado que o jogo, a campanha ali principal do jogo, era menor que o The Witcher 3, então já era algo meio revelado aí. Então, ele não é pra ser maior que o The Witcher 3, pelo menos já não na campanha principal. Mas, continuando, esse cara aí, o Dreamcast Guy, ele falou que jogou ali, o jogo leva 11 horas de campanha, que parece que ele levou umas 20 horas pra zerar, mas a maior parte do tempo foi explorando, estudando build, o que eu não sei, né? E, entretanto, outros sites reportaram tempos diferentes, tá? O Games Hardware, por exemplo, ele falou que entre 15 e 20 horas, até umas 20 horas aí, de campanha principal. O Gamespot já falava outra coisa, já falava que era pra 30 horas de campanha principal. E tem outros sites aí, outras pessoas falando que dura mais ou menos umas 40 horas jogando normal, a 80 horas, se você for buscar fazer bastante coisa dentro do jogo. Então, se você for ver, tipo, tá indo de 11 pra 40 horas, dependendo das pessoas, falando da campanha principal, basicamente, né? No caso das 40 horas, é você jogando normal, fazendo algumas outras sites de quest, mas focando mais na campanha principal. Então, você vê essa discrepância aí de tamanho, né? Que se for umas 35 horas de tamanho, não tá fora do padrão do que eles falaram. Levemente mais curto que The Witcher, que tem umas 40, 50 horas. Mas, outra coisa que eu quero falar aqui. Primeiro é que é meio complicado a gente se basear, pelo menos por hora, em reviews falando de tempo do jogo, tá? Primeiro porque já teve aí casos, eu não vou citar nomes nem nada, mas teve casos aí de que a pessoa simplesmente fez a review e só rushou a campanha principal, pra trazer a review logo pro site. Então, o que que tá acontecendo? O Cyberpunk, ele é um jogo grande, e a galera tá recebendo o jogo muito em cima da hora. Então, eu acho que eles mandaram com 5 dias de antecedência o jogo, e isso daí é um tempo curto pra esse jogo. Então, os caras, pra conseguir lançar, né? Querendo ou não, tem isso, a gente que tem canal, a gente sabe mais ou menos, se você deixar muito pra depois, você meio que perde o tempo, o hype, e você não consegue basicamente ter views do público. Então, o que que eles estão fazendo? Muitos sites estão rushando o jogo, jogando ele o mais rápido possível, pra trazer uma review, zerar e trazer uma review. E é por isso que eu tô falando, não dá pra confiar, e eu não tô criticando o site X, site Y, eu tô comentando mesmo que isso tá acontecendo, porque é muito complicado você conseguir fazer tudo no jogo aí, a não ser que você fique 24 horas jogando, né? E conseguir trazer análise no tempo que foi dado aqui do jogo, fora download essas coisas do jogo. Então, muitas das reviews, elas foram mais corridas, talvez teve diálogo pro lado, talvez eles leram muito mais rápido que leriam, fariam com muito menos calma uma quest, e isso reflete no tempo final do jogo. Então, o cara que tá levando 20 horas, na verdade um jogador normal poderia ter levado 30, entendeu? Então, é algo que não tem como saber que o jogo tá curto 100% por agora, e eu não tô querendo passar pano nem nada aqui, cara. Mas se você acha que, ai, que bosta, o jogo tá curto, não compra o jogo agora, espera um amigo, ou sei lá, outra pessoa jogar, aí espera uma, duas semanas, que é pra você saber mais ou menos se essa é a duração verdadeira, aí você tem mais pessoas, uns jogadores mesmo jogando no seu tempo ali, se é esse o tempo de campanha, cara, tá? Mas, eu estou relatando aqui porque você vê a discrepância de 11 horas, tem gente relatando, até 30 horas, 40 horas de campanha principal, é uma discrepância grande de tamanho, então não dá pra 100% pra saber se o jogo vai ser muito curto ou muito grande, porque parece que cada um tá falando mais ou menos uma média de horas diferentes, tá? Mas outra coisa que eu quero falar aqui, é que um jogo que é considerado muito grande, aí pela galera, é o Skyrim, né? Ele é quase um parâmetro de jogo massivo e grande, e ele tem uma média de campanha principal de 25 horas, se você for ver, não é um tempo, não é um tempo muito longo assim, porque falam de Skyrim, né? Você tem, tipo, Persona 5, que é um jogo que se você fizer a campanha principal, você vai às 90 horas, tranquilo do negócio, mas japonês é doido, mas o Skyrim, ele tem mais ou menos esse tempo, isso porque tanto o Cyberpunk, quanto até o The Witcher também, quanto o Skyrim, eles são jogos que você tem a campanha principal, mas só a campanha principal, ela não tem muita graça, se você zerou o Sky só jogando a campanha principal, provavelmente você não gosta do jogo assim, você não gostou tanto do jogo, porque o brilho do jogo não tá na campanha principal, inclusive, a campanha principal de Skyrim é pior que várias quests que tem no jogo, Dark Brother Hood é uma das melhores quests de Skyrim, e é simplesmente uma quest secundária, e pra mim dá de 10 a 0 na quest principal do jogo, sabe? Então, o Skyrim, assim como a pegada que eu tô lendo de relatos do Cyberpunk, é um jogo que ele vai meio que se misturando também, que você, pra ter ali, né, a jogatina completa, é necessário você fazer as side quests maiores, né? Porque você tem todo jogo ali, você tem side quests que são mais simplesinhas, que até se repetem um pouco, mas você tem aquelas side quests que são uma história mesmo, mirabolante, completa por trás, e isso daí impacta até, às vezes, na história principal, então, tem essa pegada, então se você zerar, né, por mais que o cara fale, ah, 15 horas de campanha, sei lá, se você zerar nas 15 horas só fazendo reto a campanha principal, você não aproveitou o seu Cyberpunk, você gastou dinheiro à toa, velho, claro, cada um joga da forma que quiser, não tô falando pra você não jogar assim se você não quiser, o jogo é seu, mas você não vai ter aproveitado toda oportunidade, todo o leque do jogo. jogo, então eu acredito, tá, que sim, o jogo ele é mais curto que The Witcher, mas que pra mim ele não dura 11 horas, mas que talvez se você for jogar fazendo bastante das quests ali, ele dure umas 50, 60 horas, o que pra mim é um tempo legal, tá, é um tempo ok, é um tempo bem acima da média até, da maioria dos jogos, mais ou menos esse tempo eu acho que é um tempo legal de jogo, que dá pra se divertir bastante, é óbvio que se você fazer tudo, 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 você vai passar dessas horas aí, mas tô falando de um jogador que joga o conteúdo, sabe, entra, joga, vai lá, faz a cidade de questinha principal, tal, volta pra principal e termina, sabe. Então basicamente é isso que eu queria falar, sobre o tempo de Cyberpunk, né, dando os relatos aí de cada um que tá dando esse tempo, e o porquê você não deve se basear só com a quest principal do jogo, que isso não é mais ou menos o parâmetro, porque ele é um jogo meio a la Skyrim, que você tem muitas quests secundárias pra fazer, que são o brilho do jogo, no caso, né, porque Skyrim, a campanha principal é realmente algo meio ok, sabe, se fosse só aquilo, se o Skyrim só tivesse aquilo de missão e simplesmente se zerasse o jogo, fosse um jogo linear, Skyrim não seria nem 10% considerado tão bom igual ele é hoje. Então basicamente é isso aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa sua opinião aqui nos comentários, beleza, um grande abraço, mas avisando aí, né, pra aqueles ali apressadinhos falando, ai não, tá ruim, tá ruim, espera então o jogo sair e a galera jogar com mais calma e veja com amigos ou com outras pessoas que você acha que pode ser mais confiável, e aí você põe na balança se você quer pegar o jogo ou não. Então é nóis, beijo no popô, abraços e fui!